Mas eu sou apaixonado pelo jeito que joga o Johnny, ele é um tipo de jogo que ele não aparece muito, mas se ele não tiver, a coisa muda, e tu vê um meninão assim que eu acompanhei no começo dele aqui em 2019, e hoje ele tá tão firme, tá tão bem, é um cara que não se importa com o erro, porque o futebol é um monte de erros, né, o que vai, o que muda você como jogador é o que tu vai fazer depois do erro, tu tem que seguir tentando, e ele tá jogando muito bem, e esse pique que ele deu no fim do jogo, eu falei, é, esse aí tá bem, esse é o Tinga lá do nosso ano lá. O Inter jogou maravilhosamente bem, e uma coisa que me chamou a atenção, que eu estava assistindo com amigos, foi que no fim do jogo o Johnny dá um pique, voltando, porque, eu posso dar opinião ao pessoal aqui? Aí, eu acho que o Johnny o melhor jogador nosso. O Sobs, então no dia seguinte a nossa vitória sobre o Bolívar, 1x0 na altitude de La Paz, tava fazendo comentário sobre como o Johnny foi alguém que chamou a atenção dele, pra quem não pegou, esse era o contexto, dia seguinte a 1x0 lá. Não vou mentir pra vocês, tô tremendo aqui, pra mim, eu que sou um cara que sempre me dediquei muito, não tem preço ouvir, ouvir uma palavra de um cara que tem história dentro do clube, e espero eu um dia poder tá na história junto com ele, e, cara, dispenso comentários pra esse cara, muito, muito feliz mesmo em ouvir isso dele. Cara, tá emocionado, hein? É, tem que se emocionar mesmo. Que momento, né? O Guri que sai cedo de casa, a vida de jogador de futebol não...